São São rapaziada, tô mais parecendo mais um vídeo, mano, parado seguinte, vai logo se inscrevendo no canal e fortalece nós Aí, mano, impediu Raitan 2020, enfermeza total, bora ver como que tá esse som, sem mais delongas, segue o beat, mano Ontem no sofá da sala, eu era quase nada, eu disse quase só, porque eu não queria morrer ali, sabia que todos dormidavam de mim Mas pra mim tava tudo bom, tudo que eu falava, virava piada, hoje tudo que eu falo tá virando de, os inimigos daquele dia de mim, hoje eu me enganhando um montão Tapete vermelho, meu camarim, os índios que eu danço, dá para mais que lêem, tudo que eu quero, eu tenho, espero que sempre até o fim, porque ontem não era Z Atirei as minhas mãos pro céu, tirei meu plano do papel, tudo que eu desejei, no outro dia eu vim e busquei Atirei as minhas mãos pro céu, arranco para o meu coração, porque tudo que eu desejei, hoje eu realizei Traficando heavy, pique o coreano, carimando as track invadindo os fãs, a nova droga viciosa tem o nome Traficando heavy, pique o coreano, carimando as track invadindo os fãs, em cada cidade vão brigar meu nome Me julgaram demais, me apontaram demais, me atacaram demais, me atacaram demais, e hoje pra mim tanto faz Tudo que eu falava, virava piada, hoje tudo que eu falo tá virando Jay Os inimigo otário que ria de mim, hoje me vê ganhando um montão Tapete vermelho no meu camarim, os índios que eu trapo, dá para mais que lêem, tudo que eu quero, eu tenho, espero que seja até o fim, porque ontem não era Z Atirei as minhas mãos pro céu, tirei o plano do papel, tudo que eu desejei No outro dia eu fui e busquei, atirei as suas mãos pro céu, arranco o plano do papel, tudo que eu desejei Hoje eu lembro de lei, traficando heavy, pique o coreano, carimando as track invadindo os fãs, a nova droga viciosa tem o nome Traficando heavy, pique o coreano, carimando as track invadindo os fãs, em cada cidade vão gritar meu nome I'm down I'm down I I I I Viajando É nóis Aê, curtiu? Se inscreve no canal Fortalece nóis E até o próximo vídeo E boa papai